Novinha Ela me disse, sai pra lá pé de cana, só saio de mil e cem Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela me disse, eu só saio de camara amarela Mas ela me disse, eu só saio de camara amarela Novinha, não tenho Landry Rove, nem Dose Rã Novinha, não tenho Landry Rove, nem Dose Rã Novinha, ai, se eu te pego, ah, ah, ah Novinha, ai, se eu te pego, ah, ah, ah Novinha, tem um ansílio vermelho e fama de pegador Novinha, tem um ansílio vermelho e fama de pegador Novinha, se eu te pegar, eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pegar, eu te dou, meu amor Novinha, não tenho Landry Rove, nem Dose Rã Novinha, não tenho Landry Rove, nem Dose Rã Novinha, ai, se eu te pego, ah, ah, ah Novinha, ai, se eu te pego, ah, ah, ah Novinha, tem um ansílio vermelho e fama de pegador Novinha, tem um ansílio vermelho e fama de pegador Novinha, se eu te pegar, eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pegar, eu te dou, meu amor Alô, Manoel e Mídio! Queridos reclados! Alguém me diz que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu vinha fazer tanta falta assim A barba é bem de sua palavra em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o set pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o set pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Quem chorava, ouse rir Quem sorria, ouse chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava, ouse rir Quem sorria, ouse chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Alguém me diz que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim A barba é bem de sua palavra em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o set pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o set pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Quem chorava, ouse rir Quem sorria, ouse chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava, ouse rir Quem sorria, ouse chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Olha o que quiser falar Que eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha E daí? Uma paixão desenganada É como fleça que atravessa Por isso daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de bar As portas se fechando Gastou me esforçando Dizendo esqueça Ela não vai voltar Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de bar As portas se fechando Gastou me esforçando Dizendo esqueça Ela não vai voltar Fala o que quiser falar Que eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha E daí? Uma paixão desenganada Uma paixão desenganada É como fleça que atravessa Por isso daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando Cigarro queimando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de bar As portas se fechando Gastou me esforçando Dizendo esqueça Ela não vai voltar Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de bar As portas se fechando Gastou me esforçando Dizendo esqueça Ela não vai voltar Cereiro dos teclados Cereiro dos teclados Música Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia De gostoso e sapatim Pinta de playboy Tiro onda de varão A mulherada pira E vem comer na minha mão Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia De gostoso e sapatim Pinta de playboy Tiro onda de varão A mulherada pira E vem comer na minha mão Desce uma rodada Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, caso aqui não tem miséria Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Solte a batida do neguinho que nós adora Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, caso aqui não tem miséria Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E solte a batida do neguinho que nós adora Eita, que labada de forró Esses moleque faz o chão levantar porra Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, uísque pinga e cerveja Eita, que labada de forró Esses moleque faz o chão levantar porra Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, uísque pinga e cerveja Eu quero chamar aqui pra cantar comigo Meu amigo Henrique da Banda Estrela Vamos embora meu parceiro Júnior Você é bom demais menino Taca a mão no zóio, taca a mão no zóio Sucesso Quando eu chego na balada, a mulherada cola em mim Me chamam de delícia, de gostoso safadinho Pinta de playboy, tiro onda de carrão A mulherada encosta e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fica com o troco garçom que não tem miséria Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E solte a batida, forró, voz que nós adora Desce uma rodada de cerveja pra galera Fica com o troco garçom que não tem miséria Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E solte a batida, forró, voz que nós adora Eita, que lapada de forró Esses moleques faz o chão, levanta pó Eita, pense numa magaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Eita, que lapada de forró Esses moleques faz o chão, levanta pó Eita, pense numa magaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Simbora e sete lindos teclados ao vivo, meu patrão Sem nome bem no estúdio Olha o som aí, meu irmão E na balada hoje tem o Manu Boy E a galera quer agir com nós E solte o som DJ e abre o paredão Os manos e as minas tá curtindo batidão E na balada hoje tem o Manu Boy E a galera quer agir com nós E solte o som DJ e abre o paredão O Manu e a mina tá curtindo batidão Na cidade grande, na periferia Essa batida bate, bate, contagia Rola na favela, rola na quebrada Em todas as tribas essa batida é aceitada Se você quer curtir o Manu Boy Se você quer curtir o Manu Boy E na balada hoje tem o Manu Boy E a galera quer agir com nós E solte o som DJ e abre o som DJ e abre o paredão Os manos e as minas tá curtindo batidão Na cidade grande, na periferia E na balada hoje tem o Manu Boy E a galera quer agir com nós E solte o som DJ e abre o paredão Os manos e as minas tá curtindo batidão Na balada hoje tem o Manu Boy E a galera quer agir com nós E solte o som DJ e abre o paredão Os manos e as minas tá curtindo batidão Na cidade grande, na periferia, essa batida bate, bate, contagia Rola na favela, rola na quebrada, em todas as tribas essa batida é aceitada Se você quer curtir o porró do bom, rola em nós e aprecia o nosso dom Se você quer curtir o porró do bom, rola em nós e aprecia o nosso sonho E na balada hoje tem o Mano Boy, e a galera quer curtir com nós E só o som de djem, e abre o paredão, os manos e as minas tá curtindo o batidão Na balada hoje tem o Mano Boy, e a galera quer agir com nós E só o som de djem, e abre o paredão, os manos e as minas tá curtindo o batidão Alô zão galera de Canavieira, alô galera de Pavo Sul, aquele abraçou Alô meu padrão Pepe, aquele abraçou e sede de dos teclados Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro, bebe muita caçasa em gastar muito dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro, manda no cabaré ao serve dos raparigueiros A moda agora é instalar um chicote, no tempo de papai cavalo tirava pinote Eu aprendi com ele, e hoje eu sou vaqueiro, e nas vaquejadas sempre chegou primeiro Depois da meia noite, é só curtição, eu levo as rapariga pra dentro do caminhão É parra de noite, é parra o dia inteiro, balada tá montada no caminhão do vaqueiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro, bebe muita caçasa em gastar muito dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro, manda no cabaré ao serve dos raparigueiros Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro, bebe muita caçasa em gastar muito dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro, manda no cabaré ao serve dos raparigueiros A moda agora é instalar um chicote, no tempo de papai cavalo tirava pinote Eu aprendi com ele, e hoje eu sou vaqueiro, e nas vaquejadas sempre chegou primeiro Depois da meia noite, é só curtição, eu levo as rapariga pra dentro do caminhão É parra de noite, é parra o dia inteiro, balada tá montada no caminhão do vaqueiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro, bebe muita caçasa em gastar muito dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro, manda no cabaré ao serve dos raparigueiros Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro, bebe muita caçasa em gastar muito dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro, manda no cabaré ao serve dos raparigueiros O meu cavalo é só, o meu cavalo é só, o meu cavalo é só, é só O meu cavalo é só, o meu cavalo é só, o meu cavalo é só, é só Entra na disputa, o touro sai pulando, vai se aproximando do primeiro carro Eu me deito na sala e meu cavalo sai, chama na canhota e o touro cai E a galera grita em voz alta, ele é cavalinho, sou o papai O meu cavalo é só, o meu cavalo é só, o meu cavalo é só, é só, papai Eita, cavalinho não é de brincadeira, não perde uma carreira, com ele o touro cai Repassou na porteira, ele tem os velho ligeiro, pode chamar sem medo, que a panca der pra trás É pau, é prancha, é babu, rei da cavalinho, sou o papai O meu cavalo é só, o meu cavalo é só, o meu cavalo é só, é só, papai Alô DJ Valmindo Estúdio VMG, aquele abraço meu patrão Alô Divaldo Sou Alô Divaldo Sou Alô Divaldo Sou Eu vou montar uma banda, procuro um soponeiro Já tenho guitarrista, fascista e zabombeiro Eu vou montar uma banda, procuro um soponeiro Já tenho guitarrista, fascista e zabombeiro Procuro um baterista, que seja swingado Que toque forró pra ninguém ficar parado Procuro um baterista, que seja swingado Que toque forró pra ninguém ficar parado Já temos o cantor, o acionista e o vocal O cara da sopona que escolhe é o genival Eu vou montar uma banda, procuro um soponeiro Já tenho guitarrista, fascista e zabombeiro Olha que eu vou montar uma banda, procuro um soponeiro Já tenho guitarrista, fascista e zabombeiro Eu vou montar uma banda, procuro um soponeiro Já tenho guitarrista, fascista e zabombeiro Procuro um baterista, que seja swingado Que toque forró pra ninguém ficar parado Procuro um baterista, que seja swingado Que toque forró pra ninguém ficar parado Já temos o cantor, o acionista e o vocal O cara da sopona que escolhe é o genival Já temos o cantor, o acionista e o vocal O cara da sopona que escolhe é o genival Eu vou montar uma banda, procuro um soponeiro Já tenho guitarrista, fascista e zabombeiro Eu vou montar uma banda, procuro um soponeiro Já tenho guitarrista, fascista e zabombeiro Olha que eu vou montar uma banda, procuro um soponeiro Já tenho guitarrista, fascista e zabombeiro Eu vou montar uma banda, procuro um soponeiro Já tenho guitarrista, fascista e zabombeiro Essa banda é muito top, só tem músico legal Didi nos teclados, Jota Júnior no vocal Essa banda é muito top, só tem músico legal Didi nos teclados, Jota Júnior no vocal Essa banda é muito top, só tem músico legal Didi nos teclados, Jota Júnior no vocal Essa banda é muito top, só tem músico legal Didi nos teclados, Jota Júnior no vocal Eu vou montar uma banda, procuro o sofoneiro Já tenho o guitarrista, bacias e zabombeiro Eu vou montar uma banda, procuro o sofoneiro Já tenho o guitarrista, bacias e zabombeiro O meu cavalo tá banhado, tá todo arriado Na pista não esquenta esperando ser chamado O meu cavalo tá banhado, tá todo arriado Na pista não esquenta esperando ser chamado Meu cavalo tá banhado, tá todo arriado Na pista não esquenta esperando ser chamado O meu cavalo tá banhado, tá todo arriado Na pista não esquenta esperando ser chamado O vaqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto a poeira subiu O vaqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto a poeira subiu Valeu boi, valeu boi no chão Entrou na disputa e vai ser campeão Valeu boi, valeu boi no chão Entrou na disputa e vai ser campeão Esse cavalo é o cavalo preferido do patrão Prepare o gado, vamos passar a boiada Hoje tem parra na fazenda e vai até de madrugada Prepare o gado, vamos passar a boiada Hoje tem parra na fazenda e vai até de madrugada Meu cavalo tá banhado, tá todo arriado Na pista não esquenta esperando ser chamado Meu cavalo tá banhado, tá todo arriado Na pista não esquenta esperando ser chamado O vaqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto a poeira subiu O vaqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto a poeira subiu Valeu boi, valeu boi no chão Entrou na disputa e vai ser campeão Valeu boi, valeu boi no chão Entrou na disputa e vai ser campeão Esse cavalo a ostentação, cavalo a ostentação É o cavalo preferido do patrão Esse cavalo a ostentação, cavalo a ostentação É o cavalo preferido do patrão Prepare o gado, vamos passar a boiada Hoje tem parra na fazenda e vai até de madrugada Prepare o gado, vamos passar a boiada Hoje tem parra na fazenda e vai até de madrugada Prepare o gado, vamos passar a boiada Hoje tem parra na fazenda e vai até de madrugada Prepara o gado, vamos passar na boiada Hoje tem pana, fazenda e roia até de madrugada Pra tocar os corações, te dito os teclados Desculpa mas tive que ligar, meu coração não aguentava mais Olhando sua foto comecei a lembrar, dos nossos momentos que ficou pra trás A saudade bateu, o meu peito doeu, pedindo pra me te ligar Quero ouvir tua voz, tô pensando em nós, tiro o tempo para nos amar São seis da manhã, eu aqui bebendo, só pensando em você Bateu a saudade, eu aqui sofrendo, tô querendo te ver São seis da manhã, eu aqui bebendo, só pensando em você Bateu a saudade, eu aqui sofrendo, tô querendo te ver Desculpa mas tive que ligar, meu coração não aguentava mais Olhando sua foto comecei a lembrar, dos nossos momentos que ficou pra trás A saudade bateu, o meu peito doeu, pedindo pra me te ligar Quero ouvir tua voz, tô pensando em nós, tiro o tempo para nos amar São seis da manhã, eu aqui bebendo, só pensando em você Bateu a saudade, eu aqui sofrendo, tô querendo te ver São seis da manhã, eu aqui bebendo, só pensando em você Bateu a saudade, eu aqui sofrendo, tô querendo te ver Música 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 Seu manhã quer sucesso, digindo os teclados, vem com a gente Beijo de maçã, pele de avelã, esse alguém é você Turmos pra sonhar, e quando acordar, tô querendo te ver Amorzinho, a gente tem que se encontrar Ficar sem você, eu juro que já não dá Amorzinho, a gente tem que se encontrar Ficar sem você, eu juro que já não dá Eu fecho os olhos pra não ver, passar o tempo Mas não consigo te esquecer, um só momento Eu fecho os olhos pra não ver, passar o tempo Mas não consigo te esquecer, um só momento Amorzinho, a gente tem que se encontrar Ficar sem você, eu juro que já não dá Amorzinho, a gente tem que se encontrar Ficar sem você, eu juro que já não dá Beijo de maçã, pele de avelã, esse alguém é você Turmo pra sonhar, e quando acordar, tô querendo te ver Amorzinho, a gente tem que se encontrar Ficar sem você, eu juro que já não dá Amorzinho, a gente tem que se encontrar Ficar sem você, eu juro que já não dá Eu fecho os olhos pra não ver, passar o tempo Mas não consigo te esquecer, um só momento Eu fecho os olhos pra não ver, passar o tempo Mas não consigo te esquecer, um só momento Amorzinho, a gente tem que se encontrar Ficar sem você, eu juro que já não dá Amorzinho, a gente tem que se encontrar Ficar sem você, eu juro que já não dá Amorzinho, a gente tem que se encontrar A vida do vaqueiro virou a sedação Tô lançando agora meu cavalo paredão Mas a mimide que é ser vaqueiro também Com cavalo paredão, não vai tentar mais ninguém A vida do vaqueiro virou a sedação Tô lançando agora meu cavalo paredão Mas a mimide que é ser vaqueiro também Com cavalo paredão, não vai tentar mais ninguém Se a dívida dos teclados Dá-lhe meu sucesso Se a pegada do J, junho vocal Virou epidemia, sucesso no mundo inteiro Se você caos tentar, vem pra vida do vaqueiro Tô na vida do gato, já deu bota fivelão E na vaqueirada meu cavalo paredão Os vaqueiros confirma, esse é o novo lançamento Meu cavalo paredão, a onda do momento Prepare a bebida que a parra tá garantida Porque até na mídia meu cavalo ganhou vida Prepare a bebida que a parra tá garantida Porque até na mídia meu cavalo ganhou vida A vida do vaqueiro virou a sedação Tô lançando agora meu cavalo paredão Tem mais a mimide que é ser vaqueiro também Com cavalo paredão, não vai tentar mais ninguém A vida do vaqueiro virou a sedação Tô lançando agora meu cavalo paredão Tem mais a mimide que é ser vaqueiro também Com cavalo paredão, não vai tentar mais ninguém Virou epidemia sucesso no mundo inteiro Se você quer ostentar, vem pra vida do vaqueiro Tô na vida do gato, já deu bota fivelão E na vaqueirada meu cavalo paredão Os vaqueiros confirmam esse novo lançamento Meu cavalo paredão, a onda do momento Prepare a bebida que a parra tá garantida Porque até na mídia meu cavalo ganhou vida Prepare a bebida que a parra tá garantida Porque até na mídia meu cavalo ganhou vida A vida do vaqueiro virou a sedação Tô lançando agora meu cavalo paredão Tem mais a mimide que é ser vaqueiro também Com cavalo paredão, não vai tentar mais ninguém A vida do vaqueiro virou a sedação Tô lançando agora meu cavalo paredão Tem mais a mimide que é ser vaqueiro também Com cavalo paredão, não vai tentar mais ninguém Eu vou montar em meu cavalo de raça da hora Se é vaqueiro é moda, se é vaqueiro é moda Sela de couro importada e nos pés explona Se é vaqueiro é moda, se é vaqueiro é moda Eu vou montar em meu cavalo de raça da hora Se é vaqueiro é moda, se é vaqueiro é moda Sela de couro importada e nos pés explona Se é vaqueiro é moda, se é vaqueiro é moda Eu vou montar em meu cavalo de raça da hora Se é vaqueiro é moda, se é vaqueiro é moda Sela de couro importada e nos pés explona Se é vaqueiro é moda, se é vaqueiro é moda A mulher é o negócio da pegada do vaqueiro Já foi confirmado pelo Nordeste inteiro Lembora já me imita e quer ser vaqueiro também A parra do vaqueiro pra fazer igual não tem Por isso vem pro desmantelo, vem pro desmantelo Vem pra cá menina, pro pagode do vaqueiro Vem pro desmantelo, vem pro desmantelo Vem pra cá menina, pro pagode do vaqueiro Eu vou montar em meu cavalo de raça da hora Se é vaqueiro é moda, se é vaqueiro é moda Sela de couro importada e nos pés explona Se é vaqueiro é moda, se é vaqueiro é moda Eu vou montar em meu cavalo de raça da hora Se é vaqueiro é moda, se é vaqueiro é moda Sela de couro importada e nos pés explona Se é vaqueiro é moda, se é vaqueiro é moda A mulher é o negócio da pegada do vaqueiro Já foi confirmado pelo Nordeste inteiro Lembora já me imita e quer ser vaqueiro também A parra do vaqueiro pra fazer igual não tem Por isso vem pro desmantelo, vem pro desmantelo Vem pra cá menina, pro pagode do vaqueiro Vem pro desmantelo, vem pro desmantelo Vem pra cá menina, pro pagode do vaqueiro Olha aqui, vem pro desmantelo Vem pro desmantelo, vem pra cá menina, pro pagode do vaqueiro Vem pro desmantelo, vem pro desmantelo Vem pra cá menina, pro pagode do vaqueiro Vem pro desmantelo, vem pro desmantelo Vem pro desmantelo, vem pra cá menina, pro pagode do vaqueiro Vem pra cá menina, pro pagode do vaqueiro Vem pro desmantelo, vem pro desmantelo 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 Vem de frente, vem de ré, vem de bunda eu vou olhar Vem de frente, vem de ré, vem de bunda eu vou olhar Vem cá sim, 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 cá sim Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.